Música Dedinho de Prosa está começando e hoje nós vamos falar sobre cantoria. O entrevistado é o Pavarotti dos Sertões. Oliveira de Panelas. De onde é que vem a Oliveira de Panelas? Esse apelido Pavarotti dos Sertões? Oliveira de Panelas vem de uma cidade chamada Panelas, que eu nasci lá. E o Pavarotti dos Sertões, quando eu ganhei o campeonato brasileiro no desafio de todo o Brasil, no Memorial da América Latina, no final, quando nós ganhamos o troféu, o primeiro lugar para Paraíba, o Le Monde e a BBC de Londres me compraram aos tenores de lá. E a Folha de São Paulo, ao Pavarotti dos Sertões. Aqui a gente não tinha nenhum Pavarotti, mas que o Ariano Suassuna condenava demais. E é por quê? Porque disse Pavarotti... É de lá, e você daqui... Não, Pavarotti é de lá, e Pavarotti só fazia gagarejar, e não improvisava, e não cantava, e Oliveira, aquela coisa. É, né? Ele muito meu amigo, e me dizia, não, Pavarotti faz com aquela coisa, e Oliveira faz o trabalho dele. E você ganhou esse concurso em que ano? De quem você ganhou? Quem eram os dois últimos? Não, tinha quatro no final. É? Era. Era, na final ficaram Ismael Pereira, do Ceará, Sebastião da Silva, do Rio Grande do Norte, quem mais, meu Deus, Valde Telles, de Pernambuco, e eu. E você ganhou? Foi o seu maior desafio esse? Foi. Foi, eram 106 cantadores em 22 semanas, em 21 semanas. Começou na UMIS, União Municipal dos Estudantes, São Paulo, e foi se eliminando, se eliminando, né? E nós chegamos nessa final apoteótico, mas a carga do memorial, tinha outro tanto do lado de fora, que era no vidro. É? Foi bom, foi muito mais. Quando você decidiu ser, você sempre pensou em ser cantador de viola ou pensou em outras coisas? Eu mesmo, até jogador de futebol, eu pensei em ser. E eu? Deu tudo errado. Quando disser, não dá pra nada, isso vai ser jornalista. Aí eu entrei, deu certo. Eu, de criança, brincava com aquelas bolas de meia da estrada. É, né? Era, mas eu nem botava a cabeça na bola, nem caía. E é, né? Era, jogador desse jeito, não dá pra ir, né? Não dá. Pra ativismo de bola, não. Só se ela vinha pra mim, se ninguém chega o saco. E é, né? Eu pensei muito nisso. Pensava em ser também craque da seleção, mas assim, nem o Tupi ia chegar lá. E eu tive o dom de cantar. Há 7, 8 anos eu já fazia versos. Ih, é? Com 7 anos de idade. É, já morava. Eu morava em Panelas, claro. Recifinho. Recifinho, é? Contador, é o sítio Recifinho. O povoado Recifinho fica dentro do sítio Contador, município de Panelas. Eu sou o menininho do mato, o matutinho do perrachado e que nunca perdi meus costumes em comer minha jabazinha, comer cuscoizinha, quando tem, né? Tem que ter, né? É. E aí o papai me levava muito pras cantorias, os cantadores cantavam naquela rádio Difusora de Caruaru, na Barborema de Campina Grande, Rádio Clube de Pernambuco, né? E aí outras mais depois, daqui a Tabajara. Aí eu comecei nessa minha luta e meu pai era quem foi meu incentivador, me fez. Meu pai fez tudo. Eu fui o cantador que meu pai não pôde ser. Ele queria ser cantador, seu pai? Ele tinha o donzinho de fazer as versinhos naquela rádio. Tocava viola também, não? Muito ruim. Mas ele tinha um jeito, era que ela tava só sei rimar na rima de A e na rima de A. E quando você vê o cara só rimando em rima de A e rima de A, não dá. A verve dele não era boa, não. Mas se ele tivesse insistente, seria pra cantar alguns poemas, algumas coisas. E como ele descobriu? Quantos filhos? Nós, rapaz, onze vivos. E como é que ele descobriu? Esse é o que vai? Quando eu conversei, né? Ele percebeu? Naturalmente. E a minha vocação também, eu, muita vontade. E apareceu um cantador pro nome Antônio Coelho lá. Quando eu cantei, ele disse, esse menino não vai receber pra cantar. Não presta pra cantar. Ele disse que você... O Antônio Coelho. O Antônio Coelho disse que você não dá pra cantar. Só porque eu falei que uma amiga minha, Dora, uma mulher de amizade boa, uma mulher de amizade particular. Ele pensava que eu tinha dito pra lá. Eu criancinha, morro de vergonha. Esse menino não dá pra cantar. Aí no outro dia, papai disse, ele falou que você não ia ser cantador, vamos deixar, Ele disse, tá bom. Aí chega João Vicente, o cantador, eu disse, aquele cabra não serve pra nada. Aquele Antônio Coelho, você, eu já vi você cantando, você vai continuar cantando. Aí daí eu nunca mais deixei, não. Você nunca encontrou-se com Antônio Coelho pra dar uma saravada de viola, não? Rapaz, depois eu me encontrei, meu filho foi o idade dele. Mas você pegou ele? Peguei não, dei foi um dinheiro a ele que ele tava precisando. Rapaz, eu pensei que você tinha. Vamos aqui pra cantoria, velho. Dá umas lapadas boas. É aquela coisa de... Foi, né? É o espírito dele. Eu, uma criança, rapaz, eu pensei que eu tivesse dito um palavrão com uma mulher sem eu ter dito. Foi, né? É. Qual foi o seu maior desafio? O mais difícil, aquele que você disse, vou perder. Tá perto e... Não, nós tivemos... Durante a vida você não pode colocar num só desafio. Esse do Memorial da América Latina foi um teste. Foi um teste. Mas eu tive várias cantorias, com vários cantadores famosos, de muita raça. É, cantadores... O que lhe inspirou? O que me inspirou? Nenhum. Nenhum? Não é Deus. É o dom. Você pode se basear, querendo imitar um e a outro. E eu fazia isso com os da velha guarda, né? Zé, o sobrinho, o Piqui, o próprio... Piqui e o Paraíba, é. É, esses cantadores de rádio que cantavam, eu aprendi muito com os cantadores antigos. Mas me basear como um princípio, né? Como um discípulo assim, registrado mesmo, não. Porque ou você tem o dom de você ir descobrindo, ir se descobrindo, ou você vai ser uma marionete a vida inteira em qualquer coisa. Então depois que você aprende com seus próprios pensamentos, é quando você começa a ser um doutor da coisa. Aí eu quero lhe perguntar o seguinte, o repente você aprende, tem uma técnica, ou é um dom que você carrega? É o dom que você carrega, mas as suas técnicas é preciso que sejam bem elaboradas em uma constância. No dia a dia. E é? É. Ela tem regras. A cantoria não pode ser abrir a boca e dizer o que quer. Ah, é? Não, 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 não. Absolutamente. É bom que alguém atente para isso. Nós temos que ter metrificação corretas e ter a distribuição das rimas, a oratória. Você não pode passar, em competição dos festivais, você não pode passar uma sílaba a menos ou uma sílaba a mais. Porque tem os expertos e o assunto atentos e até às vezes, muitas vezes, pagos para assistir bem. Então, cantoria do Congresso é diferente de uma cantoria de pé de parede. Você pode gaguejar a sua peça, no Congresso não pode. Então, esses desafios, cantadores famosos com que eu já cantei, muitos deles... Aliás, todos eles, porque os que estão vivendo ainda são da minha geração. Qual é a melhor cantoria? A cantoria de Congresso é a cantoria de pé de parede naquela casinha de palha, Lá no pé da serra. Essa pergunta é boa, que é de nada. Eu tenho saudade daquelas cantorias de pé de parede, do sítio. Na minha infância, na minha juventude, onde eu desfrutava dos verdes anos de minha vida, a sensualidade da flor da pele, sonhando com minhas utopias maravilhosas, chegava aquelas moças bonitas da cantoria... Depois a gente vai falar sobre elas. Ah, então eu vou ficar lá agora. Não, não. Então, o Congresso é um dinheiro muito bom de se ganhar, mesmo competindo. Eu não estou competindo mais, faz uns 15 anos. Ah, é? Não. Eu estou fazendo apresentações especiais nos festivais. Esse dinheiro é bom de ganhar demais. O tempo é pouco, você não tem prestação de conta com os jurados. Você tem que fazer um trabalho bom, que aí vai depender de você. E os shows que eu faço também, solo, de dupla, em eventos, aí me chamam, eu acho uma maravilha. A cantoria de pé de parede eu não aguento mais não, porque é muito demorada. É? Hoje não, os cantadores estão se educando, se poupando. Alguma vez um cara quis acabar a sua cantoria na faca? Porque teve aquele cantador que achou que você foi indelicado com uma senhora e disse Ah, esse menino não canta nada. Será que alguma vez você fez um verso e o cara disse É comigo? E puxou a faca? Na minha mesmo, nas minhas cantorias eu nunca ouvi não. Não, né? Nunca. Agora já ouve em vários cantadores, as cantorias já saem do tapa, algumas brigas, mas é muito raro isso. É, né? Porque a cantoria tem uma espiritualidade muito depurada, muito cristalina, onde quem vai, vai assistir ou não vai assistir. Você tem um minuto e meio para encerrar esse bloco e chamar o outro na viola. Sai ou não sai? Eu tenho quanto minuto? Um minuto e meio. Chama aí, chama aí. Eu estou saindo agora do primeiro bloco e enfim Foi uma força suprema que borbulhou dentro de mim Pra fazer meu improviso muito decantado assim Vou partir, mas não me vou Vou ficar mais um pouquinho Com esse dedinho de prosa que eu posso chamar dedinho Mas você tá convidado, pessoas que eu quero vem Para ouvir o outro bloco no outro bloco que vem Vamos falar das mulheres e de outras coisas também Só não vamos na viola pra falar mal de ninguém Pois esse procedimento esse poeta não tem Já já a gente volta Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti